A chuva agora, porque choveu forte ontem à tarde aqui na região, teve transtorno em algumas cidades, tanto que a gente recebeu várias participações pelo WhatsApp e pelo aplicativo de celular da IPTV. Em Sumaré, a enxurrada chegou a arrancar pedaços do asfalto neste bairro. Logo depois que a água baixou, deu pra ver melhor os estragos e moradores carregando placas de asfalto. Que fute! Em Hortolândia, um córrego transbordou, alagando uma rua e uma praça no bairro São Sebastião. Em Campinas, olha o que aconteceu no Jardim Florenci 2. Tão forte que derrubou o portão. O satélite íris, a água até invadiu algumas casas. A enxurrada também danificou um pedaço da parede desta casa e agravou a situação da cratera. Também foram registradas três quedas de árvores em Campinas. Uma delas foi esta, no Parque Vila União. Um impê de cerca de 20 metros caiu sobre uma casa vazia. Os bombeiros foram até lá para fazer a remoção. Ainda em Campinas, teve um alagamento no condomínio do Jardim Santa Luzia. Segundo a Defesa Civil, a água invadiu os apartamentos do térreo, mas não foi caso de interação nem de remover ninguém, tá certo?